Música No último dia 27 de outubro, aconteceu a segunda-feira cultural da Wizard Idiomas. Os alunos da escola montaram barraquinhas para vender produtos que eles mesmos prepararam com a ajuda dos pais para começar a aprender como empreender e utilizando o idioma inglês. Nossa reportagem esteve lá conferindo. É a segunda-feira cultural que nós estamos participando, a primeira foi no ano passado, foi uma feira menor, hoje já é o dobro de participantes, nós temos quase 20 grupos participando. E o intuito principal da feira é que os alunos pratiquem o idioma, falem o inglês do início ao fim, façam vendas, trabalhem o modo empreendedorismo também, mas o intuito principal é que os pais, os envolvidos, entendam o que eles estão aprendendo, falando, imergir no idioma. Rodolfo, além da feira cultural, a Wizard tem outras campanhas, outras promoções, outros eventos? Sim, a gente participa, a gente tem Halloween também. Esse ano a gente juntou o útil ao agradável, até por causa do calendário ser um pouquinho menor. A gente juntou a feira junto com o Halloween, então tem alguns temas de Halloween aqui, mas a gente tem o nosso tradicional Halloween, a gente tem alguns simulados, alguns eventos que também da cultura americana, então tem o St. Patrick's Day, Christmas Caron, que é de Natal, então vários eventos aí, logo logo vocês vão saber de mais novidades. Sou mãe da Eve e do Gael, que estão estudando aqui. Os dois estudam aqui? Os dois estudam. Desde quando? Tem quase, desde o início do ano, quase o ano todo, né, que eles estão aqui. O que você acha do desenvolvimento deles aqui? Ah, é fantástico o desenvolvimento, eles falam espontaneamente dentro de casa, soltam palavras em inglês espontaneamente, é muito bonitinho, eu gosto demais. E tem essa parte extra classe também, que é legal, né, Elisa, essa parte dos eventos da uma feira que está acontecendo. Eu acho que a preocupação da escola é muito interativa, a escola faz de tudo para interagir com a criança mesmo, então, assim, isso é tudo muito lúdico, está na parte para os adultos também, mas, assim, para a criança, cativar a criança, eles fazem muito movimento. E isso aí, a escola está de parabéns. Acho que é muito bacana para a criança interagir com o público, né, ter uma noção de vendas e participar realmente na prática do que vive fora da sala de aula. Acho isso muito importante e desenvolve muito bem a criança. Qual que é a idade do Benício? O Benício tem oito anos. E eu já estudo aqui há quanto tempo? Fazia dois anos agora. Gosta bastante? Muita coisa. Fica doido para chegar o dia da aula dele e vir para estudar com a turminha dele. Quanto tempo você estuda aqui? Eu estou estudando aqui desde fevereiro. Está gostando? Uhum. E a feira, o que você está achando? Estou achando legal, ainda não começou, mas eu estou achando legal. Você está vendendo alguma coisa aqui também? Estou, estou vendendo o bolo no pote. E o seu produto é bom? Faz a sua propaganda aí. É, os bolo no pote que da Wizard vem comprar. A gente vai conversar agora com dois alunos aqui da Wizard. E eles vão demonstrar um pouquinho do aprendizado deles aqui na escola. Eles vão falar inglês e depois eles vão traduzir para a gente, tá? Eu queria que você falasse o seu nome. Qual é o seu nome? Oh, meu nome é Zana Clara. E o seu? Meu nome é Antônio. O que vocês estão achando da feira? Bom, eu acho que a feira cultural é uma experiência muito importante porque nos ajuda com o nosso inglês. O que nós aprendemos lá vem sendo testado aqui. Eu acho que é muito importante ter um desses eventos em todas as escolas inglês. Você, Antônio? Eu estou realmente gostando dessa feira porque nós estamos vendendo muita comida e recebendo muita dinheiro e dinheiro é muito bom. Há quanto tempo vocês estudam aqui? Bom, eu estou aqui desde 2021. Eu estou aqui desde 2021. E você? Eu estudei aqui desde 8 anos, então 4, 5 anos. Eu estudo aqui desde meus 8 anos, então mais ou menos uns 5, 4 anos. E além de estudar inglês, o que vocês acham divertido aqui na escola? Bom, eu acho que as atividades, as excursões. Eu acho que são as atividades que tem aqui, passeios. Eu gosto da cooking class, que é uma aula em que a gente cozinha uma comida e no final a gente come ela. Joa, então, para despedir, vocês vão falar para o pessoal vir visitar a feira aqui, agradecer e despedir todo mundo. Vem para a nossa feira na Wizard e compre os piratas. Vem para a nossa feira na Wizard e compre os piratas. Ok, pessoal, obrigado. O Lucas é diretor da Wizard e hoje está aqui de Homem-Aranha também, né? Entrando aqui na fantasia da festa aqui, né? Entrando no clima da segunda-feira cultural, né? A ideia é trazer a feira cultural para trabalhar com a imersão do segundo idioma, fazer com que os nossos alunos coloquem o inglês deles para fora. Então, a ideia é trazer o público para participar dessa imersão aí. E pelo que a gente conversou aqui com os alunos, com os pais também, esse engajamento da família no processo de fazer a feira acontecer também é muito bacana, né, Lucas? Isso, a participação da família, a participação dos pais é muito importante porque isso traz a motivação para o aluno e o engajamento para que eles continuem aí no segundo idioma. Joa, só para a gente finalizar aqui, quem tiver interesse em conhecer melhor a escola, como é que pode fazer isso? A Wizard é a única escola hoje que consegue fazer matrícula o ano todo. Você não precisa esperar o ano que vem para começar o segundo idioma, para se qualificar no mercado, para ter o segundo idioma aí como uma ponta até mesmo no plano profissional. Então, vem para a Wizard, corre, porque somos a maior rede de ensino de idiomas do Brasil. Outro acontecimento na mesma noite foi a festa de 30 anos da OAB, Subestação Lagoa da Prata. Diversas autoridades e convidados prestigiaram o evento que marca três décadas de atuação da instituição na nossa cidade. Romulo Brasil, diretor institucional da OABMG, sempre à disposição de todos vocês, sempre à disposição da Advocacia Mineira. Mas, presidente Jair Hilton, eu vou quebrar o protocolo e vou convidar o nosso eterno presidente, o doutor Eliseu Marques, para solenemente fazer a abertura desse evento para a gente. Meu boa noite a todas e a todos. Eu fui pego de surpresa e me causou um momento de emoção. Eu estou num momento, numa festa maravilhosa, um momento em que eu vejo amigos e amigas de toda a nossa Minas Gerais. Transcrição e Legendas Pedro Negri Um forte abraço e um ótimo fim de semana. Ajude o nosso canal a crescer. Curta, compartilhe e deixe seu comentário. A gente agradece de coração. Até qualquer hora.